Oi, pessoal, como vão vocês? Pessoal, pensa numa alegria da Maria. Eu comprei essa calça, gente, quando eu morava na outra casa. Eu bati o olho, ia passando, bati o olho, dava no manequim, bati o olho, gostei. Só que aí eu usei ela, acho que uma vez. E ela ficou muito apertada, muito feia, ficou muito tourana aqui assim, muito apertada. Vocês acreditam que eu esqueci dessa calça? Essa calça dava pra eu ir pro meu passeio domingo. Embora a Disney me atendeu muito bem, né? Não ficou apertada nem nada. Aí, como eu já tô aqui olhando as roupas semana que vem, se tudo der certo, eu tô indo fazer uma viagenzinha. Aí, eu tô experimentando aqui de algumas roupas, o que tá legal, porque se ela tiver tourana, eu não vou. Só que, para minha surpresa, eu vesti, ela está maravilhosa. Ela tem um stretch, lógico, né? Mas, mesmo assim, eu lembro que da outra vez que eu usei, ficou horroroso. Eu não gostei. Olha que maravilha, gente, ó. Meninas, trazer pra vocês esse vídeo pra incentivar vocês, vocês que estão aí, insatisfeita com suas barrigas, né? Eu mesma emagreci só subindo o morro e descendo o morro no meu dia a dia. Porque aqui é morro, porque é tudo que é lado, esse lado de cá onde eu morro agora. E aqui tem dois lances de escada na minha casa. Até pra entrar ali o murinho, pra entrar no meu portão tem um degrau, pra subir no corredor tem três degraus. Pra subir pros quartos dos rapazes é um lance de escada, e pra vir pra cá pro terceiro é outro lance de escada. Então, eu perdi os quilos que eu ganhei lá na outra casa, que não tinha, que só tinha um lance de escada e eu raramente subia. Agora, isso aqui, gente, eu não sei pra que é isso aqui. Realmente, esse trem, esse laço aqui não fica bom. Então, vocês que estão insatisfeitas, não trabalham, não tem tempo de exercitar, tá insatisfeito com a barriga, aposta nessas... Aposta nesse tipo de calça, tá, minhas amoras? Esse tipo de calça, pra você que tem uma barriguinha saliente, ela é ótima, porque ela cobre a sua barriga, ela cobre o seu umbigo. A minha sobrinha, ela não mora aqui, ela falou que não gosta desse tipo de calça, porque aí a barriga fica o potinho. Mas mesmo ficando o potinho, ela vai amassar um pouco, entendeu? Eu gosto desse tipo de calça de cos alto. Eu não entendi pra que isso aqui, mas eu acho que fica bonitinho assim. Então, eu vou pôr essa calça à vista, porque eu vou usar ela muito, porque tá lá guardada, tem quase um ano que eu tenho essa calça ou mais. E tá lá. Eu lembro que eu vim, uma vez eu vim na casa da minha irmã com ela, eu lembro só essa vez eu ter usado essa calça um dia. Aleatoriamente, cheguei lá e minha irmã, nossa, que calça linda. E larguei a calça pra lá. Agora eu vi que ela já tá, ela já tá, ó. Olha aqui, gente, que maravilha, ó. Ó, ela não tava assim. Tô muito feliz, viu, gente? Viu, meninas? Então, vocês aí, meninas, eu alpite por esse modelo de calça aqui. Primeiro, que tem o stretch, né? Eu acho que é o stretch que fala, ele estica, eu falo aqui estica. Estica. E segundo, que tenha a cos alto. Eu, esses dias eu deixei de comprar um short, porque o cos dele andava bem baixo. E eu tenho um ali que o cos dele é baixo. Mas eu não tô gostando, eu tô apitando sempre por essas cos altas. Então, meninas, ó. Essa calça, ela tá, assim, uma febre aqui na minha cidade. Eu vejo que no Instagram também tá uma febre. Deixa eu desligar essa máquina, que eu acho que já tá na hora. E essa máquina, a bonita da máquina, não desliga sozinha mais, não. Pus umas roupas ali no médio, aí bateu rapidinho. Dependendo da função que põe ela, gente, não desliga. Não desliga. É claro, gente. Quero deixar bem claro aqui pra vocês, principalmente pros espiões. Eu não saio na rua, assim, isso aqui eu uso por baixo de uma camisa. De uma camisa, ou de um blusão bem folgado. Eu uso ele muito por baixo de camisa. Principalmente a camisa fina que eu tenho. É claro que essas blusas você não vai usar e jogar um blusão aqui por cima, não. Vai ficar feio. Você vai usar com a camiseta que dá aqui, um topper. Ou uma bem menor, você vai empinhar aqui por dentro. Entendeu? Assim, ó. Não sai na rua com isso aqui, não. Isso aqui, esse topper aqui, ó. Ele tem bojo, ele tem bojo, ele não é transparente aqui. Já vi muita gente saindo na rua, mas é pras mocinhas saírem na rua. Mesmo assim, eu acho feio. Por que que eu acho feio? Aqui tá bonito, tá? Mas aqui, ó. Aqui é muito pequeno aqui, ó. E é renda pura. Se aqui tivesse uma telinha, aqui tivesse um forrinho, daria pra usar tranquilo. Aqui não, aqui tem bojo, tem forro, tem bojo. E esse aqui, esse topperzinho, eu comprei ele com o primeiro pagamento, eu acho, do YouTube. Eu comprei várias coisas, várias lingeries, essas coisas que eu não tinha. Mas com o pagamento do YouTube, eu já comecei a comprar o que eu queria comprar. E eu tenho ele até hoje, uso ele bastante. É muito bom, ele é muito bom, essa malha. Eu lavo ele até na máquina, gente. Malha não é renda. E é claro que eu não uso assim. Aqui, gente, eu vim trazer pra vocês a alegria de estar, de ter voltado o meu corpo normal. E a dica aí pras mulheres, que eu sei que tem mulheres, muitas mulheres que me seguem, pra vocês optarem, ó. Pô, veio esse modelo de calça, será que fica bom? E eu falo pra vocês que fica bom. Você compra do seu tamanho e não pode ser muito colada. Mas, por um outro lado, mesmo colada demais, se você usar ela no seu dia a dia, o stretch tem a tendência dele ir fazendo, ele ir cedendo, aí vai relaxando mais. Inclusive, tem calça jeans, e agora não, mas eu tinha uma calça jeans que ela era stretch e ela ficou caindo. De tanto que eu usei ela, ela foi cedendo, então, é, não tem problema. Eu gostei, porque a bichinha tava guardada aí, ó, e ela tem esse detalhe maravilhoso aqui também, ó, gente. Esse detalhe aqui maravilhoso, ó. Tem muitas delas no Instagram. Maravilhosa, gente. E o bom, no dia que eu fui, só tinha essa cor, eu acho. É, porque eu peguei essa. Preta não adianta, tá? Pra aqui que tem essa pelaiada de cachorro, não adianta. Então, é uma cor que eu tenho pouca. Agora, eu tô com essa, tô com uma cor verde escura. E uma jeans, a outra jeans, eu pedi pra minha irmã costurar os buracos, assim, que soltou as linhas. Depois, eu vou até lá ver se ela coisou, porque eu vou levar na viagem também. Vocês gostaram, meus amores? Eu sei que eu gostei bastante, ó, confortável pra sentar. Porque você senta o tecido, acompanha o seu corpo. Né? Ó, maravilhosa, ó. Você senta o tecido, acompanha o seu corpo. Nossa, maravilhosa. Graças a Deus, eu tô tranquila de roupa, mas a gente nunca fica tranquila, muito tranquila. Essa aqui, eu comprei nova, lógico, né? Nova que eu compro na loja, são raras as peças que eu compro na loja. Eu compro mais é de bazar, porque como eu tenho cinco canais, eu compro de bazar, gravo, 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 e depois vou repassando e comprando outras, entendeu? E, porque, mas, sim, quase seis anos de canal. Ficar gravando roupa pra cinco canais, vídeo pra cinco canais com o mesmo vestido, não dá, né, gente? Por isso que eu compro esses de bazares, assim, bem baratinho, quatro, cinco reais, dez reais. Pra poder, é, e depois a gente se faz, né? E é isso, gente. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, é... Como é que fala? Se inscreva no canal, ativa as notificações pra hora que eu enviar o vídeo, o YouTube soltar pra você. Se você gostar, bem. Se você não gostar, deixa lá, aí vai que você gosta do próximo, né? Mas se não gostar também, veja menos um pouquinho e deixa um joinha, porque eu sei que isso não vai te custar nada, né? Não vai mesmo. E venha pro WhatsApp também, gente. 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 Tchau.